Que surpresa alegre Tempo que eu não esperava o teu regressar A surpresa é grande, mas sempre bem-vinda, pode entrar Se agora voltou, o passado ficou bem distante pra trás, pra trás E um novo arrebol revelou-se, desventou-se, nasceu Que surpresa alegre, bem-vinda, amada, chegue-se a mim Cravos e açucena, plantei pra você em nosso jardim Que surpresa alegre, você vim chegando ao nascer do sol Os ventos lhe trouxe que não, mas te leve num triste arrebol Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar A surpresa é grande, mas sempre bem-vinda, pode entrar Se agora voltou, o passado ficou bem distante pra trás, pra trás E um novo arrebol revelou-se, desventou-se, nasceu Que surpresa alegre, bem-vinda, amada, chegue-se a mim Cravos e açucena, plantei pra você em nosso jardim Sobren , no form interessante slide Sous-titrage ST' 501